Vamos lá, galera. Continuando, Enem 2019, questão do Caderno Amarelo, número 146. Vamos lá. Então, olha lá, pessoal. Essa questão aqui, já coloquei aqui uma figurinha para auxiliar, e ela fala o seguinte, em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com o diâmetro medindo 6 metros, beleza? Então, a gente sabe que o diâmetro dele mede 6 metros. Então, ok. Se o diâmetro mede 6 metros, vamos marcar aqui o nosso centro, vamos colocar aqui esse primeiro, esse primeiro círculo é esse que eu coloquei em branco, tá? Se ele falou que o diâmetro dele mede 6, é claro que o raio é 3, beleza? Então, esse raiozinho aí, vou chamar ele de 3. Estamos em metros, beleza? É cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo o seu formato circular e aumentando em 8 metros. Beleza, galera? Então, ele falou que ele vai aumentar em 8 metros. Aqui é onde pega o pessoal. Ele não está falando que ele tem 6 e vai aumentar para 8. De 6, ele vai aumentar mais 8, certo? Então, 6 mais 8, agora ele vai para 14, certo? Se ele vai para 14, a gente vai ter 7 de cada lado no total. Tem que ter 7 de cada lado. Aqui eu vou ter mais 4, né? Porque 4 mais 3 vai ser 7 e de lá mais 4. Só que nota que o meu novo raio, depois da expansão, vai ser 7, ok? Vou chamar de raio o de R maiúsculo. Agora ele é 7 metros, beleza? Volta a nossa leitura aqui. O 8 é o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe, em estoque, de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar esse material disponível. Será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. Então, onde aparece π, a gente usa ele valendo 3, beleza? A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque, então, se vai ser ou não o suficiente, e o tamanho da nova região a ser pavimentada, certo? Então, ele falou lá, em um condomínio, uma área pavimentada, então, ou seja, essa parte em branco, ela já está pavimentada, pessoal, certo? Ela já está pavimentada. Tem um formato circular e é cercado por grama. Então, em volta ali onde eu coloquei de azul, na verdade, eu poderia ter pintado ele de verde, porque ele já está cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar, mantendo o formato circular, o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte resistente. Então, aquela parte branca já está pavimentada. Então, a gente tem que pavimentar apenas a parte externa, certo? Então, tem que pavimentar só aquela parte nova. E qual o tamanho dela? Então, vamos lá. Aqui é uma coroa circular. A gente pode lembrar de forma de área de coroa circular ou simplesmente usar a da área do círculo. A gente sabe que a área do círculo é dada por πr². Beleza. Então, primeiro, vamos fazer a nossa área interna, que eu tenho aquele cara ali da área interna, vou chamar de círculo 1, área 1. Ele vai ser o raio, que é 3, então 3², que é 9π. E vamos fazer a nossa área 2, a área de raio 7. 7², 49π. Lembra que aquela parte interna, que é a de 9π, ela já está pavimentada. A gente quer só a expansão, só aquela parte em azul da nossa figura aqui. Então, basta subtrair isso daqui. A área que a gente está atrás, na verdade, ela é 49π menos 9π. Essa área é dada por 40π. E ele pediu para usar o π valendo 3. Então, 40 vezes 3, a gente tem que a nossa área é 4 vezes 3, 12. Então, 120 m². Então, por aqui, a gente já sabe que, já que ele falou que ele tem em estoque para pavimentar mais 100 m², eu já sei que não vai ser suficiente. Então, a gente vai lendo os itens. Será suficiente? Item A, não. B, também não. C, também não. Então, ficamos entre D e E. Letra D. Não será suficiente, ok? Pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 m². Não, né? A gente achou que ela mede 120, que é o nosso item E. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 m². Ok? Um exercício bem tranquilo, né, galera? Lembrando, posso fazer assim ou posso recordar diretamente, né, para encontrar o resultado direto, da área do setor circular. Só para a gente recordar. Lembra que a área do setor circular, a gente faz sendo π, que multiplica a subtração dos dois raios, né? Um raio menos o outro ao quadrado. Ok? Só para a gente recordar isso daí. Aguardo vocês o nosso próximo exercício. Tchau, tchau, tchau.